Pastor Davi Passamane se aproveita da fragilidade de uma fiel, faz um videochamada e faz um pedido absurdo. Mais uma bomba aí envolvendo o pastor Davi Passamane e essa não é a primeira vez que essas denúncias vêm à tona. Isso porque no ano de 2020 o portal G1 havia feito a matéria exatamente sobre a mesma situação que se repete agora. Mas vamos ao acontecido, o pastor Davi Passamane, que é líder da igreja Casa, foi alvo de um boletim de ocorrência em que uma jovem de sua igreja o denuncia por importunação sexual. E a página Ofo Chico Gospel, que é responsável por essa matéria, teve acesso a áudios, vídeos e prints que foram apresentados à polícia na denúncia. E de acordo com a vítima, ela procurou se aconselhar com o pastor depois de uma crise no seu relacionamento. E durante uma conversa via direct no Instagram, o pastor aproveitou a fragilidade da moça e passou a fazer perguntas inapropriadas sobre a sua intimidade. E olha o que o pastor disse em uma das conversas, do que mais você sente falta no seu relacionamento? Porque a maioria sempre sente mais falta de certo, mas isso não é um problema pra você, né? E ao perceber que a conversa estava indo pra um caminho muito estranho, a jovem chama o seu namorado e conta pra ele o que está acontecendo. E é nesse exato momento que os dois concordam, ainda acorda pra ver até onde Passamani iria. As conversas passam a ser cada vez mais íntimas e a conversa sai do Instagram e passa pra chamada de áudio no WhatsApp. E nas conversas de áudio, o pastor pede pra jovem Gê pra ele ouvir. Em outra conversa, ele pede pra ela passar a mão nas partes íntimas, enquanto ele vai narrando uma série de fetiches que ele queria realizar com a jovem. E não contente apenas com as chamadas, em áudio, Passamani chega a fazer chamadas de vídeo, onde ele mostra, além do rosto, a sua genialia para a jovem. Enquanto o namorado dela está do lado filmando tudo. E nesse vídeo fica aí o alerta para as mulheres que não se deve confiar em pastores. Não se deve confessar nada a nenhum pastor. E infelizmente essa história do Davi Passamani se repete, né? Porque lá em 2020, ele aconteceu a mesma coisa, ele veio fazer um vídeo confessando, chorando, se arrependendo. Mas infelizmente parece que ele não aprendeu.